Então, clandestino e sideline diretamente da terra da rinha, nós se dizemos nas veias Aô, lasqueira! Tamo junto galera, é nóis e mais uma vez com mais um vídeo pra vocês Novela, relaxo, sai todo dia, porque nóis é nóis, sem nóis, nóis não seria nóis Essa é a lei do nóis Bom galera, como muitos seguidores antigos do canal conhecem já que a gente gosta de brincar A gente gosta de uma zoeira forte, uma zoeira inside Algum tempo atrás a gente tinha feito tipos de caminhoneiro, né? Tá aí, vou deixar aí na descrição Você que não assistiu, tá aí nos comentários, vai ficar na descrição, vai ficar aí Só você clicar aí embaixo, aí embaixo, você vai ver o vídeo Ficou legal, ficou massa Só que depois dos tipos de caminhoneiro, tem aquelas manias na direção Quem nunca? Quem nunca? Hã? Quem nunca? Vamos falar, vamos falar velho Quem nunca dirigindo, vai lá, tira uma meleca, faz aquela bolinha e joga ela pra lá de lá Quem nunca? Quem, 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 quem? Quem nunca? Aí obviamente eu tava pensando em fazer um com aquelas manias que a gente tem na direção Todo mundo tem uma Quem fala no telefone, quem tira a meleca do nariz Quem gosta de ficar comendo, dirigindo, quem é isso, quem é aquilo Como essas daí Compartilhar Eita Compartilhar Compartilhar Então galera, vou mandar aí uma bagaceira daquela filé mesmo Tipo assim, uma baranga violenta Segura Putaria das bravas Aí eu tenho que pagar a conta Depois tem que ir lá Tirar o pneu do carro Tem que falar pra mãe Pagar O bar do seu João Esqueci de ligar o negócio lá Ah, mas depois aí eu tenho que fazer isso aqui, né Mas aí Caramba Essa é boa Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro O que você tem que fazer isso aqui, né Nossa, eu não poderia ter esquecido isso aqui, mas depois eu vou resolver esses negócios aqui. Ah, tem que pegar os papéis do que... Hoje foi complicado, nossa senhora, como é que eu fui ser burro desse tanto, devia ter pegado o lado de lá, vou passar pro lado de cá, esqueci o negócio, não, mas eu sou burro demais, esse é meu aqui, não custei muito não, porque saí do lá, acho que deixou minha tentada aqui, vai ficar boa se mesmo, ah, mas se mesmo eu comprei já, já foi, né, é, o sol tá bom hoje, hein, solzinho, assim, vou pegar uma bronzeadinha, pelo menos eu já fico daquele jeito, né, não fica, fica mal. Surpresa, mothafucka! Nossa senhora! Porra, que susto velho! Caralho, mano! Porra, tá doido, mano! taralho, né? Porra, tá doido, mano! É, 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 é... Porra, tá doido, mano, que susto! Nassar, gente! Ô meu Deus! Que susto! Ai! 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 Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Oh, meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Amém. Essa parte eu sei. É muita mania, né? O foda do motorista nem sempre é aquela coisa de dirigir, né? O foda é tirar as manias que a gente tem. Esse aqui é o brabo. Esse aqui é o difícil. Comenta aí. Deixa aí nos comentários aí qual é uma dessas manias que você tem quando você está dirigindo. Deixa aí também. Comenta aí se você tem alguma dessas aí que eu não mostrei aí, né? Que eu tenho certeza que pelo menos, pelo menos uma. Uma dessas aí você deve ter, que é impossível. Pelo menos uma dessa você tem que ter porque senão você não é motorista. Deixa aí nos comentários você que curtiu. Deixa aquele like pra fortalecer a amizade. É nóis que eu não deixei no sideline. Aquele, ó. Beijo na bunda, galera. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí